E eu entrei nesse espaço e eu falei assim, amei, essa escada é tudo. A escada lembrou um pouco a infância, a casa da minha avó, que a gente descia por um corrimão assim, só que ele era contínuo, esse aí não dá para descer. Então a escada, o piso, que é fantástico, toda a arquitetura. Eu tenho uma ideia minha de trabalho, de procurar ressaltar o patrimônio, não só o patrimônio histórico, mas em qualquer situação, o patrimônio arquitetônico que existe. Eu acho que tem que trabalhar conjunto isso, eu acho que a parte de interiores tem que ressaltar a própria arquitetura. E aí me ofereceram café aqui, então pensei em alguma coisa, acho que como é o museu, café do museu. Aí soube que não tem um café do museu na cidade, então eu achei que o café do museu ia ser especial. Então ficou café do museu, espaço Sebrae. Fiz uma visita no museu todo e encontrei essas cadeiras, encontrei as outras acima e falei ah, eu quero usar isso. O intuito era não agredir a arquitetura do espaço, interagir com ela, fazer ela prevalecer. Essa aqui era a cadeira da sala da deputada Antonieta de Barros, que tem a escola Antonieta de Barros. Então na sala dela, então a gente tem como as cadeiras da Antonieta de Barros. Eu procurei um parceiro lá do Rio, que já fez alguma coisa comigo, eu já sou cliente dele e tudo, é o arquiteto Chico Gouveia, que faz um trabalho muito bacana, ele trabalha com a brasilidade, ele tem uma loja, eles chamam até Olhar o Brasil, então ele faz esse olhar do Brasil e lá no Rio, ele trabalha muito o Rio Antigo e ele trabalha com imagens. Ele falou, então você me manda imagens de Santa Catarina, que eu vou trabalhar essas imagens nos tampos, nos painéis, nos tampos da mesa, nas luminárias e a gente pode fazer um trabalho bacana. Então fui na Casa da Memória e vi o acervo de fotos, até foi bem difícil conseguir fotos com resoluções boas para que ele fizesse, então ele fez essa parte toda dos painéis, a ambientação dos painéis, dos luminários, dos tampos das mesas. Eu conversando com o Chico sobre a homenagem à Beatriz Milhazes nesse espaço, ele falou, olha, o que a gente pode fazer é fazer o meu olhar de Santa Catarina, de Florianópolis, nas cores de Beatriz Milhazes, porque ela é uma artista que usa um colorido muito interessante, ela gosta de trabalhar com cores, com formas, sobreposições. Esse espaço aqui, ele vai ser permanente do museu? Ele vai ser permanente do museu, o café do museu fica e para a cidade, né? Eu espero que a cidade cobre isso, no sentido de frequentar, de vir e de viver ele. E no próximo programa tem outros ambientes da Mostra Casa Nova 2013. Você já sabe, o nosso encontro é toda segunda-feira, às nove e meia da noite, aqui na TV Com. Transcrição e Legendas Pedro Negri